Bom dia, Noma de Place! Olha esse visual! Cheguei de madrugada ontem. E agora acordei, gente, absolutamente extasiada com a vista do Noma de Place. Parece uma pintura. Olha o Glam, que máximo! Um domo super confortável. Isso aqui é jeito bom de acordar. Se você chegar num Glam e não tiver vontade de sair, pode recomendar para os amigos. A originalidade, bom gosto e conforto do Noma de Place faz jus a essa dica. Localizado numa região privilegiada da Serra da Mantiqueira, na cidade de São Bento do Sapucaí, o local fica a 193 km de São Paulo e só a 30 minutos de Campos do Jordão. Mas, apesar da vontade de ficar aproveitando o meu domo, eu vou explorar a região e conhecer um ateliê que oferece várias oficinas, além da dona ter uma história bem inspiradora para contar. Que lindo seu espaço, Cláudia! Bem-vinda, Mel! Então, aqui é uma área de Mata Atlântica, preservadíssima. A gente está totalmente integrado, então entre, vamos conhecer o trabalho. Essa é a Tatiana. Olá, Tatiana! A minha padeira. Olha que delícia como a gente foi recebido aqui no Ateliê da Cláudia. Com um pãozinho feito em casa, que é um chá, um cafezinho. É um chá. Que lindo o seu espaço aqui, essa arte é toda sua. Sim. Então, Mel, esse é o trabalho que a gente faz. A gente começa sempre de um tecido que vem da indústria, um algodão cru. A gente usa esses carimbos que eu mesmo desenho, estampo e depois a gente vem e pinta. Que bonito! Até a sua máscara, inclusive, é a sua. É, é. Olha que estilo, gente! Essa visitação, ela é aberta para as pessoas que vêm aqui em São Bento, elas podem conhecer o seu ateliê. As estampas são as oficinas que eu dou. Tecido tingido, temos já a nossa base, né, Cláudia? Agora a gente vai fazer uma estamparia como se fosse uma estamparia corrida. Então, não é uma composição dentro desse quadrado. Como se tivesse continuidade. Continuidade, que é justamente para dar essa impressão de recorte. A gente sempre começa pelo centro para poder não travar. Olha, o seu ficou perfeito. Tá vendo? O Cláudia me fala um pouco mais da sua transição de vida, assim. Eu quero trabalhar com a arte, quero fazer aquilo que me dá prazer. Então, na verdade, eu estava na época trabalhando em TV e aí tudo mudou, né? E aí tomamos fôlego, coragem e viemos, enquanto o filho era pequeno. Isso faz quantos anos? 24. Ou seja, essa coisa de, ah, quando eu me aposentar eu vou lá fazer o que eu gosto. Você falou, ah, por que não antes? Por que não antes? Por que que a gente tem que esperar pra viver? Isso é uma coisa que nunca me satisfez as respostas. Olha que legal, gente, tá vendo? Depois de fazer a estampa, a gente vai escolhendo lugares pra gente preencher com outras cores. Eu levo o jeito, vai, Tati. Você leva, leva esse. Fala que sim. Obrigada, obrigada mesmo, foi um prazer. Obrigada a você. Obrigada pela história inspiradora também. Ah, obrigada a você. Por inspirar mais pessoas a buscarem os seus caminhos. Se você gosta de vista bonita, experiência gastronômica imperdível e azeite de oliva, vem comigo que eu tenho uma dica de almoço quente, aqui na Serra da Mantiqueira, aos 30 minutos do Glamping que a gente tá hospedado. Eu tô aqui na Olique, que é uma produtora dos azeites mais premiados do Brasil. Olha só que chique, fica no meio da Serra da Mantiqueira, então tem um visual maravilhoso. Aqui tem também um restaurante. E eu dei sorte, eu cheguei na época da colheita, então vou poder presenciar a colheita, a extração do azeite. E acho que vai ser uma experiência bem completa. Eu tuve falar que tem até drink e sorvete de azeite. É um drink de boas-vindas? Isso. Ele é um coquetel que é finalizado com azeite. Um coquetel em si é limoncello, limão, açúcar, cachaça. Interessante o drink com azeite, né? Esse daqui é o azeite de oliva aromatizado com manjericão, tá? Esse é o coronenque, da azeitona variedade coronenque. Ele é o novíssimo, foi feito essa semana. Um aroma de azeite de oliva, eu sou apaixonada por azeite de oliva, adoro esse tipo de experiência. E esse é com limão siciliano. O azeite fica em cima, porque não mistura com líquido. Um salzinho na borda. Gente, curti, sabia? E com manjericão. Além de tudo, é cheiroso. Difícil saber qual é o melhor, que delícia. Pessoal, equipe, quem assumiu a direção hoje pra mim? Delícia! A Olique garante uma experiência gastronômica completa, com pratos e drinks harmonizados com os melhores azeites da casa. Além do lugar ser lindo pra visitação e pra acompanhar todos os processos de fabricação da ciguaria. Bom, a gente iniciou todo o plantio aqui, foi em dezembro de 2009. Então a oliva ainda é considerada muito jovem. Hoje a gente tem cerca de 10 mil peças. Como a oliveira vem de uma cultura milenar, ao redor do mundo são mais de mil variedades diferentes. Aqui na fazenda a gente trabalha ação com seis. Então toda variedade tem as suas características, as suas particularidades. Elas vão produzir azeitonas diferentes e consequentemente azeites diferentes. A azeitona é o sabor é o mesmo pra todas, já pro azeite muda tudo. O arbequina, por exemplo, o mono varietal de arbequina é um azeite legal até pra finalizar a sobremesa. Porque ele tem um frutado, chega até a ser um pouquinho doce. Aqui vocês até conseguem ver umas azeitoninhas já no pé. Olha que lindas! Já experimentou uma azeitona direto do pé? Não, pode? Pode, pode. Ela só é muito amarga. É! Nossa! Mas é amarga mesmo, né? E por que ela é tão amarga assim e o azeite é tão maravilhoso? Tá aí, né? A azeitona já passa pela salmoura, né? Fica em tanques com água e sal e vão de três até seis meses e vão pra mesa. E pro azeite já é uma história completamente diferente. A gente tira uma azeitona do pé, a janela que nós temos pra começar toda a extração são de no máximo 12 horas. Olha! A azeitona lá começa a morrer, a fermentar e a oxidar. Eu quero mostrar aqui pra vocês o maquinário todo. Ah, que beleza! Aí vocês vão entender como a gente vai fazer. Como tudo funciona. Com certeza! Olha que bonito, gente! Eu nunca tinha visto olivas assim. Mas são roxinhas, por quê? Estão mais maduras? Exatamente! Olha a sorte! É época de colheita, a gente acompanhou o processo. E agora acabou de sair esse azeite super fresco. É um azeite não filtrado, aquele que dura até no máximo seis meses. Tem até uma coloração diferente que eu vou poder degustar. Hum, cheiroso! Hummm! Um sabor ainda melhor. Que delícia! Gente, eu estou aqui com o Halmer, que é idealizador e proprietário do Nomad Place. Claro que a gente está na beira do fogo, tomando um vinhozinho. Saúde! Obrigada por me receber, Halmer. Tudo bem? Prazer em receber vocês. Que lugar mais lindo! Desde o início do projeto, a gente sempre buscava essa experiência de montanha com uma vista surreal que só Serra da Mantiqueira tem aqui no Brasil e pode proporcionar para os hóspedes. E não é por acaso que nenhuma das nossas cabanas não possui cortina. Me fala como tudo começou, como nasceu a ideia, como você resolveu fazer o formato do domos e também das cabanas que você tem aqui no terreno. A ideia do domo surgiu por conta do terreno. E aí pesquisando, eu lembrei que eu já tinha visto os domos na Patagônia. Fui atrás e vi que era possível montar aqui. E a nossa ideia desde o começo era essa, proporcionar um contato com a natureza sem perrengue. Foi difícil trazer essa estrutura? Foi. O domo, a gente fez ele todo... a gente trouxe todo o material de quadriciclo. Foram mais de 120 viagens para construir um domo e acabou encaixando muito bem. Me fala um pouco mais das diferentes possibilidades de hospedagem que a gente tem aqui no Nomad Place. A gente tem as cabanas A-Frame, que são formato de A. Nós temos a Montre e a Vim, que são duas cabanas lá embaixo. Depois a gente tem a Cabana Cubo, que é uma Tiny House de 15 metros quadrados. Que legal! E hoje a gente tem quatro domos aqui em cima. Parabéns, sucesso, saúde! Eu vou voltar, gente. Tem que voltar. É uma experiência muito diferenciada que eu espero que você tenha a oportunidade de experimentar um dia. Lindo, né? Na minha opinião, aqui é um lugar para você vir e ficar. Ficar um final de semana, duas noites, três noites. Então a dica é trazer coisas, para não ter que sair daqui. Porque as experiências de Glamping, é por isso que eu adoro elas, elas têm essa característica. Ficar no lugar é a viagem, sabe? E a ideia aqui é aproveitar. O Nomad Place, para mim, foi uma das experiências mais originais em termos de Glamping. E realmente, parece que a gente está numa barraca, numa cabana, né? Esse dom, ele lembra uma experiência muito parecida com um acampamento. Tem o fogo lá fora. Mas a gente tem banho quente, ar-condicionado, cozinha completa, cama gostosa, banheira. Ai, que coisa boa esse lugar para vir passar um final de semana. Romântico!